E aí Galera do Youtube Olha muita gente comentou comigo Muita gente me pediu pra eu começar a fazer vídeo assim Conversando com vocês E eu pensei muito sobre o assunto e agora vou começar a fazer Espero que vocês gostem Meu nome é Wilts Hernandes E se inscrever no meu canal Muito obrigado e valeu Teve um tempo em que eu tava estudando numa escola E toda vez alguém lá entregou um convite pra alguma coisa E dessa vez foram levar um convite para ir pro zoológico Falaram pra professora escolher os 5 melhores alunos da turma E entregar o convite pra eles E é claro que eu né Não fui escolhido É mas a vida é assim E eu fiquei com aquela vontade de ir pro zoológico dentro de mim E eu cheguei em casa, vi minha mãe fazendo a comida e fui falar pra ela Mãe eu quero ir pro zoológico Ela virou pra mim e perguntou Por que? Se alguém quisesse te ver vinha aqui em casa Aí eu pensando naquele negócio que minha mãe me falou Aí eu fui falar com minha avó Aí eu cheguei pra ela Vó, eu tô feio Ela virou pra mim Não, tu é feio Aí aquele negócio me deixou triste Aí eu decidi uma coisa Eu não vou ficar triste Aí eu entrei dentro de casa Fui me banhar Pentei o meu cabelo Vesti minha melhor roupa Passei o meu melhor perfume Calça e sapato Fiz tudo Aí eu cheguei pra ela E aí vó, como é que eu tô agora? Ela virou pra mim Agora sim Agora tu tá aparecendo o filho do Brad Pitt Aí eu por quê? Porque eu tô bonito, famoso e popular Ela não Porque parece que tu é adotado Aí alguns amigos meus Vendo que eu tava triste Me chamaram pra uma festa Aí eu fui, né Tava tentando me animar Me divertir Aí eu fui Cheguei lá Cada um ficou com uma menina Cada um tava com uma namorada E eu lá sozinho Lá no balcão Aí eu tava aparecendo Aqueles homens ventilador Sabe como é aquele homem ventilador? O homem ventilador Ele é assim, ó Você encosta no balcão E fica assim, ó Aí quando o homem ventilador Encontra uma mulher Bonita Que atrai ele É como se o ventilador quebrasse Aí ele faz assim Aí eu acho que uma menina lá Se encantou pelo meu charme, né Aí ela chegou pra mim E falou assim Oi Aí oi Aí ela Olha, seus olhos são como um mar Aí eu Por quê? Porque eles são azuis Esverdeados Por quê? Aí ela Porque ele me causa enjôo Aí eu tentando levantar minha autoestima Fui numa loja Comprei um celular de última geração Que eles da moda, sabe? Pra não poder andar atualizado Em formato das coisas Aí eu pesquisando no meu novo celular Como fazer desenho 3D Aí eu comecei a carregar a balinha lá Ti, 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 ti Aí chegou uma mensagem Esta página está em inglês Deseja traduzi-la? Eu não Aí voltou a balinha carregando Ti, 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 ti Aí chegou outra mensagem Esta página está em inglês Deseja traduzi-la? Eu não Aí voltou a balinha carregando Ti, 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 ti Aí chegou outra mensagem Esta página está em inglês Deseja traduzi-la? Aí eu não Aí voltou a balinha carregando Ti, 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 ti Aí chegou outra mensagem Esta página está em inglês Deseja traduzi-la? Eu já estava de saco cheio Apertei sim Aí voltou a balinha carregando Ti, 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 ti Aí chegou outra mensagem Sinto muito, essa página não pode ser traduzida Tente novamente mais tarde